elegei um conjunto de indivíduos e é se o método de ontem eu nunca vou saber se o meu voto em Lisboa foi daqueles que foi descartado porque é preciso usar o método de ontem em cima de um indivíduo de um voto portanto eu nunca saberei sequer se é mesmo verdade que o teu voto faz a diferença vem votar porque o teu voto faz a diferença porque eu não sei há ali meio milhão nesta eleição que não contou para coisa nenhuma e eu não sei se é o meu se eu estou aqui neste teste de medicamento chamado democracia se eu estou a tomar o medicamento novo que estamos a testar ou se eu estou a tomar o placebo e eu assim estou em relação ao meu poder de voto se eu me sinto bem ou mal a gente vai ver depois mas eu não sei neste teste de fármaco de fármaco chamado a democracia comete de ontem em cima se eu contei mesmo para alguma coisa ou se eu tal como os gajos que não aceitaram o reto de que votar é uma obrigação o meu voto também não contou para nada tu tens uma necessidade uma coisa é isto tu tens a sociedade a única coisa a única moeda global que existe é o tempo porque tu nasces e a partir desse momento entra o teu contador começa a trabalhar e não sabes quando é que termina o teu contrato com a existência portanto não sabes quando é que quando é que a tua máquina gripa e vais à vida portanto tu nunca chegas em relação à a coisa mais importante para a tua existência económica ou seja para a tua viabilidade nesta sociedade tal como ela foi criada por nós tu nunca tens a noção do valor hora tu consegues ter o valor hora de uma data de coisas mas não tens o teu valor hora portanto tu quando fazes um negócio de compra de qualquer coisa tu basicamente estás a tentar não sei quantos de nós é que pensam nisso tu estás a fazer uma aposta de que o valor hora o meu valor hora para para ganhar dinheiro para pagar aquela caneta ou aquele carro é mais ou menos intuído eu nunca sei exatamente quanto é que eu estou a pagar porque o que eu estou a pagar é que o meu tempo ele é finito quanto tempo é que eu demorei a ganhar o dinheiro para comprar aquele carro ou aquela caneta é uma decisão que alguém me está estará sempre a tentar induzir como sendo bom negócio para mim não é? mas que eu efetivamente nunca saberei calcular nem eles porque porque eu não sei quando é que eu acabo e portanto só no fim do processo é que eu conseguiria auditar todos os negócios que eu fiz na minha vida a distribuir o meu tempo ora porque é que eu estou a começar por este lado mais mais palpável de um raciocínio sobre educação porque mais do que o processo de educação eu eu decidi que o que quero para o meu filho é que ele seja feliz e agora toda a gente diz assim que é que uma coisa liga com a outra isso é o que queremos todos não é? a questão é se eu não sei quanto é que me custa cada momento cada decisão que eu tomo seja de aquisição seja de formação seja naquilo que eu vou gastar o meu tempo o que eu quero é que ele tenha o máximo de gozo possível e essa é a remuneração efetiva do teu tempo em cada segundo que permita comprar o que quer que seja ou seja mais do que a área vocacional que tu segues mais do que a área vocacional que tu estudas mais do que aquilo que te vai dar inputs para a tua vida conte para a tua forma de subsistência ele vai contar para a tua forma de ser feliz ou não e eu nisso tive muita felicidade que é eu percebi claramente que me foi entregue à condição este leasing os filhos são são mais parecidos com o leasing do que com uma uma aquisição não é? porque nós eles dizem são os nossos filhos mas eles não são nossos não é? eles estão ali entregues por uns anos e ali mal muda a voz e começam a aparecer uns pelos de barba ou 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 mal a pobreidade se instala tu começas a perceber que aquilo de facto é um leasing e que o seguro o seguro de vida começa a ser muito a caro ali a partir dos 15 anos de contrato não é? aquilo começa a ser ou seja são pessoas que nos estão entregues e as quais nós ajudamos a formar a sustentar mas são pessoas são indivíduos com a sua identidade e a sua liberdade e a sua se o seu desejo de identidade e liberdade é exatamente igual ao meu portanto se o sistema clássico de ensino não me fornecer todas as oportunidades de lhe dar uma formação constantânea com os valores que eu acredito não sei acredito que sejam os melhores ou com a substância que eu acredito não sei que sejam os melhores é pá eu vou ter que agir e vou ter que ir para procurar ao lado do sistema o meu queria ser médico tenho fotografias dele de bebezola já mascarado médico e já percebi que aquilo não é uma fixação ele quer mesmo ser médico ele escolheu que a forma de de servir de servir a sua índole e a comunidade é ser médico e por esta ordem que é ele para ser médico vai ter uma vida de cão como ainda agora estamos a ver escolheu ter uma vida de cão e só há uma maneira de levar uma vida de cão em frente que é que é tu conseguires tirar prazer desses momentos de vida de cão que vais ter seria aplicável a jornalistas também ou seja é a forma como ele vai gastar a sua riqueza a sua riqueza o seu tempo é a fazer medicina e aquela a medicina será o interposto entre aquilo que ele quer ter além dela e nela para se justificar enquanto indivíduo para ser feliz é pá ele para olha ele estará a ter um exame oral agora ele era um miúdo ele era um miúdo era um miúdo que era muito era muito fechado portanto quando confrontado com um estímulo social ele não ele era um miúdo hiper perguntador e não sei quantos mas num ato público ele ficava muito constrangido era um miúdo muito fechado não se conseguia libertar do medo de estar ali dos outros me estarem a ouvir e não sei quantos é pá e o teatro fez maravilhas no no meu filho na forma dele se expressar e hoje na oral que lhe vai correr de certeza muito bem estará muito do investimento que ele fez no teatro por exemplo porque o teatro te ajuda a abrir diz-me aas assim é pá mas na escola e eu nós dois somos da música não somos nós que vamos desvalorizar a música mas já reparaste-se como a escola não sentiu a necessidade de pôr o teatro ao mesmo nível da música pôr a dança ao mesmo nível da música é mais ou menos intuído que numa escola há música tu aprendes música é pá e é maravilhoso é fundamental é mas como é que tu não sentiste o mesmo apelo de pôr lá o teatro o teatro é uma ótima forma de te obrigar a expor aos outros a conviver com os outros a interagir com os outros a sublinhar ali o teu a tua ausência de medo em te expor e isso é tão importante na nossa vida sabermos discutir sabermos estar numa tertúlia sabermos estar numa conversa de zoom é tão importante há muitas vezes que o nosso ego assume o papel de é pá ele convidou-me aqui para esta conversa de zoom vai haver gente potencialmente a ver isto é pá vou dar aqui uma oportunidadezinha ao meu ego vou parecer um gajo humilde cordado simpático e não sei quanto e vou lhe dar aqui uma oportunidadezinha de brilhar ao meu ego isto aqui é uma comunicação que acontece muitas vezes mas na verdade em todos os gestos dos mais dos mais verdadeiros da nossa vida nós o que queremos mesmo é é fazer um processo de certificação da nossa capacidade de ser felizes há indivíduos que entregam ao ego essa essa ferramenta porque são incapazes de o assumir e eu ia agora aqui defender o teatro nesta circunstância porque vi claramente que ele foi muito importante para o meu filho não precisar de que o ego é que o representa num ato público ele consegue partilhar-se num ato público consegue estar lá consegue uma ferramenta que o sistema tradicional não lhe deu e que ele encontrou curiosamente até foi na escola o grupo teatro dele chama-se clandestino e nasceu na clandestinidade numa escola imagina mas porque é que é preciso nascer numa clandestinidade numa escola porque ela não o tinha para oferecer a ciência clandestina e portanto e portanto a confiar respondendo então agora literalmente à tua pergunta nós temos que ser inovadores na forma como encontramos soluções para os problemas daquilo que consideramos um 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 sistema tradicional de ensino é se ele neste momento em que tu tens a necessidade absoluta que é o momento em que tens um filho não te está a servir na sua plenitude tens de ser criativo tens de ir à procura de outras ferramentas complementares a necessidade de aprender cidadania falando com os outros pontos aos outros ouvindo os outros a expor-se e mais uma vez usando a ferramenta do teatro a expor-se mas aprendendo que quando os outros expõem estão a sentir o mesmo que eu é uma forma de cultivar por exemplo uma coisa nós estamos aqui os dois a fazer mais ou menos porque eu estou a falar mais do que tu que se chama tertúlia que é a capacidade de eu aceitar num grupo heterogéneo que aquele indivíduo fale de uma maneira diferente que eu acho uma coisa completamente diferente e daquilo não ser propriamente uma agressão não ser propriamente uma agressão a diferença de opiniões é uma coisa que temos que cultivar rapidamente para resolver estes problemas todos temos andado aqui a falar a falta de perceção de quanto da tua liberdade vem da existência do jornalismo livre da integração do fact-checking no jornalismo de onde ele nunca devia ter saído da remuneração dos direitos de autor de um indivíduo que é autor e que o pão que ele fabrica é música ou uma peça teatro a um livro isto aqui essa noção de cidadania das-te do teu exercício de cidadania e da forma como tu o semeias nos teus filhos e em ti próprio e se a escola não te ensina hoje a ter cidadania pelo menos já te ensina a separar os plásticos que é maravilhoso mas era mesmo fixe tu não precisasses ir para o intervalo aprender que respeitar a opinião dos outros sair do sofá para para transformar a tua numa coisa válida para todos não precisares escrever precisa de determinações legais no teu facebook porque geres com conhecimento e sabedoria a forma como partilhas ali como geres a forma como partilhas ao telefone tudo isso se pode aprender de facto na escola mas se não aprender o sentido de urgência instala-se no momento em que tu tens a necessidade que ele lá estivesse e não está e se calhar também a responsabilidade também é disso que é no momento quando avaliar a procura de uma educação mais firme mais substantiva mais rica ela não estava ali eu tive de me desembordar agora que já não preciso dela como eu já estou crescido fica para os outros problemas e se calhar esse egoísmo geracional também é culpado do sistema de ensino não me dar toda a comida intelectual que eu preciso oi 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 Obrigado.